Olá pessoal, bom dia para vocês. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando algumas plantinhas. Mostrando como elas estão. Essa aqui eu ganhei, mas não sei a identificação. Eu sei que ela é diferente das que eu tenho. Está custando para desenvolver. Essa aqui também está muito bonitinha. Essa jade aqui. Está ficando com as bordas bem rosadinhas. Essa aqui. Custei para conseguir cultivar essa planta. Agora olha como ela está linda. Também coloquei aqui e não tirei mais. Essa aqui não está bem. Ela está morrendo. Já tirei, já replantei, mas não está bem. Esse arranjinho aqui na lata está muito fofo. Olha como está lindo. Eu tinha até feito com papel de decopagem, mas já fica no tempo. Escangalhou tudinho. Mas as plantas estão lindas, né? As plantinhas com o balde aqui estão muito bonitas. E essa outra miudinha aqui também. Eu chamo ela de brinco de princesa. Olha que fofo. Essa aqui eu tenho várias, mas essa aqui ficou aqui no tempo aqui, deixei. Olha como ela está bonita, gente. Ela não gosta de ser muito mimada, não. Coração partido, né? Olha como está lindo. Tem essas aqui também. Está muito bonitinha. Não gosta de muito sol. Ela aqui fica na meia sombra. Elas estavam queimando bastante. Aí eu coloquei o sombrite, ó. A minha mangueira, não sei o que foi que aconteceu, que ela secou todinha. Aí essas aqui estão embaixo. Essa aqui, gente, como essa planta desenvolveu. Olha que linda. Muito linda, né? Não sei a identificação também. Essa aqui é diferente. Não sei se vocês vão concordar comigo. Dessa outra aqui, ó. Deixa eu estar mostrando para vocês. Ó. Aquela ali, ela é maior. Essa aqui já é mais fininha. Acho que também está muito linda. Essa outra aqui também. Essa aqui também que eu... A minha estava bonita. A outra lá no palito estava linda. Não sei se é porque lá onde eu coloquei não está pegando muito sol. Não está desenvolvendo. Olha. Olha essa aqui. As pessoas falam, é barba de Moisés, né? Está linda, ó. Aí eu deixo elas aqui. Elas estão desenvolvendo melhor. Olha que fofa. Né? Está muito bonita. Tem essa outra aqui também. Ela dá as florzinhas branquinhas, mas a minha está sem flor nenhuma. Mas está muito bonita. A outra que eu tenho lá no palito também. Ela dá bastante coxonilha. Aquelas coisas branquinhas. Essa aqui não, ó. Graças a Deus está verdinha. Está muito bonita. E tem essa aqui também. Está muito fofa. Olha, gente, como está linda. Está muito bonita ela. Elas ficam num tom... Cada um num tom diferente, né? Tem esse fantástico balde que eu coloquei aqui nesse vazinho, que eu mesma fiz. Fiz numa caixinha de leite, gente. Coloquei ela na caixinha de leite e fiz de cimento. Eu gostei muito desse vazinho. Uma também que está muito linda, que eu estou apaixonada, é essa aqui. Olha que fofa. Custei para aprender o jeito dessa planta. Mas está muito bonita, né? Tem esse outro fantástico balde aqui também. Essa jade aqui. Jade não, é glauca. Ai, essas glaucas na minha mão custam a desenvolver. Já fiz o replante dela duas vezes. Ela quase morreu. Agora está aqui, olha. Vamos ver. Tem essa aqui, que eu não sei se é a orelha de cavalo. Muito bonitinha. Essa outra aqui também, que eu gosto muito. Parece que ela é um rubi, né? Parece um rubi. Muito linda. Gente, é uma planta também que eu acho muito bonita essa aqui. Desculpa, eu botei o dedo na frente da câmera. Olha que linda. Deixa ela muito fofinha. E tem esse outro tacho aqui, né? Está desenvolvendo bem. Esse outro tacho aqui também, que também está numa latinha, que é a orelha de chureque. E essa outra aqui. Esqueci o nome agora. Também na latinha, olha. Essa aqui também está com a paraguaiense. Esse outro, eu falo dedinho de moça. Também está na latinha. Também botei o papel de decopagem nele, mas fica no tempo. Aí estraga tudo. Essa outra aqui também. Essa está muito fofa, essa latinha. Olha. Essa plantinha desenvolveu bem. Está cheia de filhotinhas. Está muito fofa, né? Outra. Tem outra aqui, é. O rostacho, né? Ali pequenininha também. Está bem desenvolvida. Tem essa outra miudinha aqui, que foi feita de uma folhinha. Voltando o vídeo aqui, tive que dar uma pausa, que a minha nora chamou. Esse. Gente, que isso. Carne e cola. Olha como está linda. Acho que isso aqui tudo eu acho floral, né, gente? Olha que fofa. Ela está muito bonita. Esse aqui também, olha. Achei ele muito fofo. Olha como ele está lindo. Bem verdinho. As pontinhas estão ficando bem vermelhinhas. Essa aqui, eu acho ela linda. Ela forma uma árvorezinha. As folhinhas dela é toda... Fica fazendo umas ondinhas. Olha essa aqui de baixo. Linda, né, gente? Tem esse outro cacto aqui também. Esse é cacto, esse é mamilária. Olha que lindo que ele está. Está muito bonito. Aí hoje eu vou estar mostrando essa mesa. A planta dessa mesa. Depois, vou estar mostrando da outra. Olha essa aqui como é que está bem marronzinha. Linda, né? Essa aqui também eu acho ela muito fofa. Olha que fofa. As folhinhas bem gordinhas. Essa aqui... Olha como ela está linda, gente. Olha quantos filhotinhos. Cheio de filhotinhos. Essa planta não gosta de muita água, não. Ela gosta mais de tempo seco. Botar muita água nela, ela melha todinha. Essa aqui também. Da outra que eu já mostrei, ela fica uma arvorezinha. Olha que linda. Olha que linda. As rosetinhas bem perfeitinhas em cima. E ela está formando uma arvorezinha. Olha que linda. Muito linda, né? Olha aqui o que eu achei. Nem estava vendo. Mais essa aqui também. Essa aqui quebrou da outra que eu tenho maiorzinha. Eu espetei aqui e está indo. Olha que linda está fofa. Olha. Cheia de folhinha. Da outra planta que vai caindo e vai... Vai brotando. Essas. Essa outra carne cola aqui. Essa aqui é a minha... É um nome de complicado. Esqueci agora. Essa aqui também está muito fofa. Gente, eu tinha maior dificuldade com essa pendente aqui. Todas que eu comprava morriam. Aí eu comprei esse vasinho. Depois de um tempo eu vi ela brotando. Uma folhinha brotando. Não sabia o que era. Deixei. Olha como está bonitinha. Eu estou morrendo de medo de trocar ela de... De vaso e ela sentir. Aí estou deixando ela aqui. Essa outra jade aqui também. Minha jade. Está linda. Esse finesse aqui também. Esse é o pequeno. Mas eu tenho um ali que está quase que gigante. Muito fofo, né? Então, são essas dessa mesa. Ah, vou aproveitar o vídeo também para mostrar para vocês como que está a minha... Como que está a minha... As flores da minha 11 horas. Vou mostrar para vocês como está linda. Esse aqui está muito fofo. Então, hoje a mesa que eu queria estar mostrando para vocês é essa. Tá? Deixa eu dar uma pausa para eu mostrar para vocês como que está as flores da minha 11 horas. Tem essa amarela. Olha como está linda, gente. Está muito linda, né? Tem essa aqui também. Branca com amarela. Tem essa outra plantinha aqui também. Todo mundo diz que isso aqui é remédio. Eu não sei. Eu nunca usei, não sei. Mas diz que é remédio. Essa outra aqui também é amarelinha. Tem essas vermelhinhas. Minha azulzinha também está cheia de florzinha. Está linda, gente. Olha. Deixa eu tirar ela daqui para vocês verem melhor. Olha isso. Tem a vermelha. A amarela não está aberta. A branca. Elas são todas dobradas, gente. Essa aqui é uma cor diferente. Olha que linda. Olha. Não sei como é que vai ficar o vídeo, porque o sol está muito quente. Está muito lindo, né? Está muito lindo. E aqui é a minha rosinha do sol. Olha que fofo. Tem uma que está abrindo aqui. Estou achando ela com a coloração tão escura. puxado para o vermelho. Puxado para o vermelho. Vamos ver depois que ela abrir, se ela vai... Qual a cor que ela vai ficar. E para fechar o vídeo, vou mostrar para vocês como está a minha haste floral da minha chocolate. Olha, gente, que linda que está. Enorme, né? Está enorme. Está muito bonita. E essa aqui continua florida. Maravilhosa ela. Essa aqui também continua florida. E aqui vem vindo mais duas hastes. Eu acho que é daquela... Pingo de chuva, não sei. Pingo de prata. Chuva de prata. Então é isso. O vídeo é esse. Até o próximo. Beijo. Bom domingo para todos. Ficam com Deus.